Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutricks, dica de filme para você que curte academia, curte maromba, Bigger, o maior do mundo, lançado em 2018, baseado em fatos reais. Confere aí! Eles descobriram Arnold Schwarzenegger. Eles criaram uma nova modalidade mundial de fisiculturismo. Eles revolucionaram toda a história da musculação. Esse filme é baseado em fatos reais e é sensacional. Eu acabei de assistir e vim correndo gravar esse vídeo para você, porque vale muito a pena você assistir também. Eles criaram o Império e também criaram um movimento que mudou todo o mundo da musculação e do mundo fitness. Essa é uma incrível história de dois irmãos incríveis e visionários, os irmãos Joey e Ben Wader. Você já ouviu falar deles? Antes desses dois irmãos visionários criarem o IFBB, que é o tipo de esporte de competição que você tem profissional de bodybuilder, de fisiculturismo, antes disso, que era um campeonato amador que você concorria e depois você não tinha mais como concorrer. Então, o que que acontecia? Você investia seu tempo em Danone, seu tempo em musculação, alimentação, tudo mais. E depois você chegava ali no app do Mr. Universo e depois não tinha mais como concorrer, porque como que você ia concorrer a uma categoria que não existia mais para você concorrer? Então, você ficava no ostracismo e esses irmãos visionários, eles lutaram para conquistar o IFBB, que é uma confederação de atletismo profissional, onde você concorre a várias categorias e você também pode concorrer novamente naquela categoria que você ganhou para outras pessoas competirem com você para ver se seu shape está ainda em dia ou se alguém botou um shape melhor que o seu. Então, esse filme é sensacional. Se você pratica musculação, já viu esse filme? Comenta aqui embaixo para mim saber. Seja membro do canal para que você venha assistir, conferir outras dicas de filmes, pré-treino, musculação, muita coisa legal. Então, você tem que ser membro do canal e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, deixa seu like no vídeo, comenta. Tem algum outro filme de bodybuilder que você assistiu e quer compartilhar comigo? Comenta aqui embaixo. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo vídeo e força.